Miséria adora companhia. Por que eu tô falando isso, tá? Porque a maioria dos músicos estão linkados à miséria das outras pessoas que estão induzindo eles a serem miseráveis. Deixa eu traduzir isso. Quem nunca está acompanhado a vários tipos de músicos ou profissionais em torno dele que ficam reclamando o tempo inteiro de tudo? Outro dia o cara chegou pra mim e falou assim Não, não, não vou fazer live, não porque eu sou valvulado. Esse negócio de live não é pra mim. Não, ô bicha, mas você tá louco, você tem que trabalhar, meu irmão. Ou é live, serenata, produção de conteúdo em escala. Não interessa, você tem que trabalhar, você gosta de música? Então vai trabalhar, meu irmão. Tem um tanto de gente aqui que é preguiçoso pra cacete porque teve um molde, uma forma de trabalhar e não está disposto a se adaptar. Esse é o problema. E aí o que ele faz? Prefere se linkar à miséria. Por quê? Miséria adora companhia. Os campeões são poucos no retor, não, cara. Por isso que 0,0001% das pessoas conseguem uma vida digna, rica em todos os sentidos que eu tô falando. Então, pessoal, pelo amor de Deus, eu tô aqui todos os dias socando a cara da internet, tentando mostrar pra vocês que viver de música não é impossível. E a primeira mudança é aqui, ó. É aqui que você tem que fazer a mudança. Eu vou te contar outra coisa, tá? Tem um tanto de gente conseguindo trabalhar. E vários falando, não tenho mais trabalho. Acabaram as casas de shows. Não, 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 mas peraí. São as casas de show que gostam de música? São os empreendimentos que gostam de música? São os edifícios? São os teatros? Ou são as pessoas que frequentam esses lugares? Então, isso é o que eu quero que vocês atentem. Olha esse pedaço aqui de praticidade. As pessoas não pararam de gostar de música. Se não tem o mesmo espaço, vá descobrir onde que essas pessoas estão. Vá fazer música pra elas onde elas estão. E onde que elas estão? Aqui na internet. Então, para de ser preconceituoso com o que a gente tá vivendo. Porque daqui pra frente, independente de pandemia, a gente aprendeu a viver dessa forma. E muita gente vai consumir música aqui dentro, ó. Então, é importante vocês se atentarem, saberem driblar essas situações, saber trabalhar agora nas telas, porque valvulado é bom demais. Eu adoro válvula, adoro fita magnética, adoro tete-a-tete, adoro ser humano. Mas eu consigo ser ser humano mesmo por trás das telas. É esse o seu objetivo. Músico, as pessoas gostam de música. Elas querem música. Aprenda a colocar a música onde as pessoas estão. Não se linkem em miséria. Não fica ouvindo os perdedores falando que a vida tá uma bosta agora e antes que era bom. Porque isso é o que eu mais ouvi na vida musical desde quando eu nasci. Bom era a música de antigamente? Bom era aquilo? Bom é você que faz aqui dentro. E você expande isso pro mundo. Você apresenta informação pro mundo pra fazer o pessoal gostar da sua música. E quem sabe mudar o cenário fonográfico. Não é reclamando que você muda alguma coisa, não. A menos que essa reclamação tenha um fundo prático. Esse fundo tópico que um bando de idealista, bunda mole, frouxo, fica reclamando. Tomara que você não faça parte deles, não. Pessoas gostam de música. Você gosta de fazer música. Aprenda a linkar as duas coisas pelas telas. Vamos em frente.